Dia doce de junho de 2022, dia dos namorados, parabéns a todos os seus namorados Namoradas, é, tem que entender agora, é lei, agora é lei O programa informativo genuário sempre com destaque na área da educação, da cultura, do esporte E teve a primeira festa de São João, São João na rede Na rede, porque foi transmitido para o mundo todo Parabéns aí para a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba Não temos ainda a Secretaria de Cultura, orgulhosamente E o Marcelo Félix, ex-secretário, ficou na frente desse grande empreendimento aqui Ela é uma grande, trazendo alegria, diversão para os jovens Vamos trazer só até a participação do Padre Borosso sobre a Dutério É, e está aí, conversando com a CEMG, com o professor Rafael Chaves, com aulas de Física Resolvendo exercícios e fazendo experiências sobre as leis de Newton, a física do liberado E mais informações no nosso bloco de ciências e educação Vamos ter também, festa e caia dos friouros Olha, festa e caia dos friouros é o terceiro Terceira festa do corpo Com o Ednalva Rita, proprietário do restaurante Rita de Chicó É, muito corpo de roda É, cincadeira, Snoop logo, caia dos friouros E cedei um abraço para a dona Edith, mestre da cultura Bracita, assistente da Associação Filombola, caia dos friouros A aula de física do GEMG O quanto de massa, M, quanto a luz, contanto o peso é 8 decibéis Então, você vê que essa alteração é gravada até se tivesse por cima da corada. 9,8, mais por cima da corada, aproxima. Então, você ficou aí com 80 minutos. Para encontrar a força, o resultado é só um aberturamento. A força peso com a força elétrica. Essa força é a força de reação. A nova força, o corpo, o corpo real, em torno da força natural do acesso com a força de reação. O corpo, o maçareiro, tem duas coisas. A plana da reação. São as coisas que a reação da reação. E a componente, então, para o Y, aqui vai ser negativo. Está na reação contrária. E F, que é para o espírito. É o que a gente quer. Então, ficou a força resultante 32. O peso, menos 80. Passando para o outro lado para se somar. 80 por 32. 80 por 200. 100 por 12, 112. 112 milton, né? Portanto, maior do que a força peso. O peso é onde tem o peso. Ok? E daí, você entra a palança. Dentro do treinador tem um peso. Dá para sentir pelo nariz, na pele vai cair, Só que com o lado da água, o peso da pressão aumentou, que é o peso da parede. Esse é o peso da parede. Quando você coloca o corpo dentro da água, solta uma força de machucar cinto. Por isso te dá a sensação de estar mais leve, né? Quantas vezes você não pega um sofrido, tem que parar, tem que estar jantado, na garota, aquele botão, você não tem mais leve não, é o peixe atalhinho, a força no vasco acima, a força no impulso, é que a gente vai estudar, agora é, quando a gente faz essa aplicação, a força no impulso, na introstática, a força no início do primeiro ano, agora, vamos entrar no início, o início tem início, a gente vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, o próximo... É isso aí, é isso aí, chegando, chegando, chegando aqui ao vivo! É! Informativo de MAG, Grupo de Estudos Circulinados em Alagoa Grande E tá aí, ex-autor! Ex-autor iniciando o programa Lembrando hoje o dia dos namorados É... Festa! Continua, né? Alagoa Grande tá em festa Ontem chegou o São João da Rede Festa aqui em Alagoa Grande Festa transmitida pela rede de internet Por isso São João da Rede Parabéns para o Governo do Estado Secretaria de Cultura Fez presente O curioso é que a gente tá sem Secretaria de Cultura Mas o Marcelo Pérez foi convidado pelo Prefeito Sobrinho Assumiu a frente E mandou para mim Eu divulguei no bloco O Denis Valcultor colocou já a vieta aí Essa vieta era pra ontem Denis Valcultor Da festa, né? É... Não tinha programa ontem O Denis Valcultor colocou hoje Mas ficou bonito Como foi vendo a vieta da festa Denis Valcultor Tá aí É... 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 ele trouxe o papel, mas olha só, vamos começar pelo tema reforma no mercado público, o próprio informativo é mais de hoje, dia de domingo, dia de namorado mas vamos lá, o povo está reclamando, estive lá comecei com o povo, eu mandei pra você o link, mas está no está aí, no Youtube, é dentro do mercado público é dentro do mercado público, hoje é festa do quilombo Caiana dos Fioros, parabéns aí, velho Nova Rita, excelente trabalho de divulgação da cultura do quilombo Caiana dos Fioros já já está aqui também os aniversários antes, manchete dos jornais, então tudo pronto para a realização da terceira festa do coco em Caiana dos Fioros, evento que marca a celebração do dia de Santo Antônio, com uma programação cultural com coco de moda, silhão de moda, forró pé de serra, artesanato e culinária tradicional do palhação do coco, mestre João Maria a festa é organizada pela segunda maior comunidade que não bota a paraíba qual é, qual é, é a nossa, já foi a maior, agora é a segunda e aqui em Anagora, né, na região do brejo e será promovida no restaurante Rita de Chicó, a partir das dez horas já começou, já começou e a proprietária Rita de Chicó, passe boa aqui também já no programa essa, isso aí foi ela falando, coloca ela falando novamente desde, é isso aí ela explicando que não pode comparecer a live eu sou a Vinalda Rita do Nascimento, sou a proprietária da Chalã de Durango de Bó, a Vida de Chicó, localizada aqui no de Mão Caramba dos Fioros, no município de Alagoasena, na Fina Faraé estou passando aqui, para dizer a você, se devido à estabilidade de conexão na internet, não foi possível a minha participação na live, no outro dia sim, com as irmãs Maria Taúra e o Pernambuco dos quilômetros de São Paulo mas quero dizer a vocês, que não é falso de conexão na internet que vai nos ilumir de continuar realocando sobre a nossa vida a vida do quilombo tivemos como tema da live, nosso quilombo vive nesse sentido, estaremos realocando sobre o sentido da vida pego como referência os nossos ancestrais quando eu não conheço e não vivo a minha ancestralidade quem de fato eu sou, e por que estamos aqui o nosso quilombo da história ela precisa não só ser contada de vida, mas eternizada de geração em geração o nosso quilombo vive, primeiro, porque nós estamos aqui enfrentamos diariamente as adversidades da falta de infraestrutura mas áreas de educação, saúde, água, estradas e acessos mas o que de fato nos faz estrada? apenas a simples sobrevivência? não, estamos aqui mudando a construção da nossa história com luta, resistência, vida, harmonia, cultura, trabalho e um desejo diário de libertação do nosso corpo sem desistir do nosso lugar e das nossas orientações estamos vivos e aqui estamos vivos e aqui aqui estiveram e estão os nossos ancestrais a nossa terra a nossa terra é esta dela eu vivo e sobrevivo a nossa África é aqui essa ligação é aqui a nossa sobretudo, os nossos idosos a nossa cultura, o nosso povo trabalha com a nossa razão de ser e de estarmos aqui nós construímos a nossa eternidade e jamais vamos perder um grande abraço a todos vocês e seguimos juntos na luta é isso aí, Deus do autor é a nossa querida Ednalva Rita mandou pra gente, a gente divulgou e registrei agora poderia ter colocado o nome mas o programa é hoje Deus do autor, entra no blog aí atualiza e você encontra o link que agora é do mercado público o professor Rafael foi lá conversou com os comerciantes e a falta de infraestrutura a reivindicação urgente são as roteiras não pode, eu sei que o prefeito anunciou uma grande reforma blog, isso aí ele notou agora sim vai mais embaixo aí, aí, passou um link aí aí olha só agora sim ouvindo, ouvindo vamos ouvir olha aí hoje é o mercado público aberto na terça-feira ele tem aí, ó muito feijão aqui muitas opções por Tassiano e aí, Tassiano o movimento maior é no final de semana no sábado na feira do sábado ele sabe isso tem uma intenção de ele me perguntando na árvore aí, por essa hora que eu não me arroi e a reforma anunciada pelo prefeito você sabe o que ele ia fazer aqui o que ele prometeu fazer significa o que? é o piso esse piso está até rico olha o que diz é agora o Zé Avela está aqui o que é isso, Zé Avela? vai, vai, vai vai, vai não, vai o que é isso? na água da chuva em cima da em cima da da fideira meu Deus, Zé Avela quando o sol tem que botar o bote senão vai descer vai descer a água aqui e tem os produtos aí na pratoleira ele não mora só não mora mas aqui também tem preço bom tem preço bom aí um real aqui a farinha ou o sol não, olha o preço aí olha o preço aí a farinha está toda? está 100 reais 100 reais e está aqui a farinha está aqui o que ele manda aqui é o feijão a caça o feijão no Rio de Janeiro esse feijão é chamado feijão pradinho é, é, é caro lá é caro porque é o mais digestivo é, aí tem mais feijão a caça aqui sim, olha aí está assim sim, olha aí está bom todo aí calhãozinho, olha olha o preto aqui olha o arroz olha o arroz o arroz bom está faltando o arroz é, é arroz da terra tem coxa de vender ou é o Tassiana ali é, é parciana tem arroz a contagem tem que botar a onda senão cai água em cima é, é parciana é, olha aí vamos fazer uma restauração parcial intermediária a questão do telhado certo, nesse período de muita chuva aqui dentro olha lá ó, daquele lá já está desistindo né, está vendendo lá a placa ali é vende-se aqui a placa a placa vende-se tá, ninguém está terça-feira hoje porra olha estraga a placa vende-se a placa vende-se a placa vende-se a placa vende-se é, vai ficar difícil fica difícil fica difícil e tem outro só de comerciante lá no final lá 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 no final tem outro comerciante tá como é o Zezinho? é o Zezinho Vinícius é o Zezinho Vinícius lá no final vamos passar lá olha aí agora desse lado aqui como a gente estava mostrando nós está o Zezinho ó mas o comerciante hoje dia terça-feira está aqui no comércio no mercado pouco de malagoa olha a pica ali toda aberta olha a pica é louco rapaz olha a pica tem água 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 olha lá olha aí olha aí olha o buraco ali olha o maldo aqui olha aí olha o Zezinho Vinícius tá aí é o Zezinho Vinícius aqui rapaz tem a rapaz rapadura é rapadura 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 é rapadura rapadura é rapadura é rapadura Olha lá, a roupa fica ali, a roupa fica. Olha o buraco lá em cima. Olha aí, vocês ficam sozinhos. Olha o que está aí, uma liga. E... Olha o quadro que a gente não fez teatro. É, elas jogaram lá, elas jogaram fora. Agora, segura assim. Eu acho que está aparecendo aqui. Então vamos encerrar. O Bloco de Ciências da Educação é para o professor Rafael. Hoje, é terça-feira, terça-feira terça-feira só no sábado, e também na quarta-feira tem uma feirinha também. É, estamos aqui em solidariedade aos comerciantes, né, e mostrando e fazendo a outra parte. O prefeito não está sabendo o que está acontecendo. Está aí. Agora, ele vai vendo o Bloco em Ciências da Educação aqui, ao Vídeo de Adores. E, dia 9, Estar em Sumé, né, Estar em Sumé, hoje, dia 7 de junho. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É igual de atua. Eu já vi, já me deixei aqui. Porque também. Porque o prefeito não vira aqui para subir o negócio desse aqui. Não é a sociedade, ele tem o ouvinte. É isso mesmo. Vim dar uma olhada, doutor, é o seguinte, está vestiolado, tem alêmbro de buraco, uma coisa. Mas está todo no jardim. É, é preciso ajudar também. E o próprio vereador poderia fazer também com a regia para fiscalizar. Isso é um trabalho de fiscalização. O que a gente está fazendo é o piso. O piso precisa muito também. É muito precário. E falta também as pia aqui na parede, não tem pia. Tem que ter uma infraestrutura mínima para os comerciantes. E a população que frequenta o mercado público que ela correu. Hoje. Eu ia dar uma ideia para ele, porque eu sei que eu tenho minhas casas. Olha, a gente ia conversar com o Zezinho. Para mim, junho, vaga, 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 vaga. É. É. Eu tenho várias casas ali. Eu tenho várias casas ali. A gente tem que criar um jume. Valeu, valeu. Hoje, 7 de junho de 2022. É isso, Dennis, doutor. Está aí. Nesses tramos, as reivindicações. Urgente. Esse período de junho é terrível, não é? Então vem a água, molha a farinha. Mas chega um momento que o povo não vai comprar nem por real. Se for assim. É. Dizendo que o povo não vai querer comer. Vai adoecer, vai comprar remédio. Já é uma dificuldade, rapaz. Então, é a chuva que traz alegria para o campo. Também traz transtorno. Ou seja, casa precisa ser restaurada. Principalmente no mercado público. É a primeira coisa que alguém tem sido feito. É restaurar aquele telhado. É inadmissível isso. Os vereadores. Ficam lá. Fazem suas reuniões. E não dão um pulinho ali do lado. Tem um vereador aí. O vereador. Banana Desdoutor. No canal Youtube. O vereador Clé Nilson. Fazendo uma reivindicação justa. Sobre a escada do trisco. Entre a Lagoa Grande e Areia. Está terminando. Aí, olha o camislo embaixo. Ficando esquerdo aí. Meu Deus. Aqui. É o camislo com a palavra. A gente ainda é a rodovia de 159. Esse trecho que liga a Lagoa Grande e Areia. Todos nós sabemos que é um trecho que está em obra. A verdadeira que 80% desse trecho está em obra. Mas também sabemos. Colegas. Vereadores. Que o trecho tem sido um motivo. O vereador Marcelo. E muitas críticas. Um pouquinho pra fé. É uma rodovia que está em obras. Eu estive no local. Pedir pra que a equipe fizesse lá algumas filmagens. E é um fato, vereadora Mariana. Que a gente sabe que estamos trabalhando pra trazer o melhor conforto. Mas é uma via que está liberada. Então, se essa via está liberada. É de responsabilidade do Estado. Competência do Estado. Da firma que está executando. Também oferecer segurança para os que estão trafegando com o mar. E não são poucos os incidentes que tem acontecido. Pessoas caindo de moto. Eu que tenho atuado ali constantemente no Hospital Público. Tenho atendido pessoas. E quando pergunto. Quero de moto. Quero cair na Serra de Areia. Pessoas que tem virado carro. Do nada. Um trecho extremamente brilhoso. Um trecho com milhas soltas. Sem sequer aquela capa de asfalto por cima. De bichos sei lá. Pra que se mure. Nós não queremos aqui em bancada em dinheiro. De ex-presso. Mas que a Produtoria Pública procurasse descansar. Pra saber de fato. Que essa obra está sendo feita de forma regular. Porque já assistimos. Veículos somando. Porque o solo estava muito frouxo. A exemplo daquela carreira. Ministro da obra carreira. Tomou justamente porque o solo não se quer todo. Há menos de 15 dias. O colega nosso da Vila Nova. Perdeu o seu transporte. Segundo o Rio de Carvalho de locomoção. Virou o seu carro sozinho. Por pouco não perdeu a vida. Graças a Deus. Não foi nem acontecido. Me preocupa. Presidente. Porque. Até mais ou menos. Um bom trecho. Ali na entrada do Sítio Bonfim. Trafera um dos nossos. No município. Com crianças. Com alunos que vêm. Assistir. E a gente tem acompanhado. É um trecho de quem. Está aí. Parabéns. Está aí. Velhador Camilson. E vem aí a Olimpíada Brasileira de Física. Dia 13. Começa as decisões. Então. Atenção aí. Professor de escola. Atenção aí. Você. Diretor de escola. É a partir do novo ano. Diferente da Olimpíada Astronomia. Astronomia. Ou a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Aconteceu dia 20 de maio. No dia da festa. A mãe. Ele caiu no ensino. Não foi possível. Aplicasse prova. E. Outras escolas. É. Que a gente está participando. Por que? A Olimpíada Astronomia. Para todos os estudantes. Do ensino. Para o ensino médio. A Olimpíada de Física. É a partir do novo ano. Que todos os estudantes. Do ensino médio. Poder participar da primeira fase. Todos os alunos. Regulamento particular. Faltando. Maior. Interesse. É. Das escolas. Aqui. É uma dificuldade. E a gente fala. Só pá. Fiquei incentivando. Aí. Eu pergunto sobre. Eu. Que foi professor de Física. Sempre tem interesse. Mas. Tá. Difícil. Vamos ver. Se vai acontecer. Esse ano. Aí. O diretor. Ele deu. Aí. Já manda. A primeira. A primeira. A primeira. A primeira. Física. É. Lá. No quilombo. Que é. Dos quilombo. Esteja à vontade. E lembro de participar. Na Olimpíada. Fazendo Física. Esse ano. Aí. É. Assim que se fala. Aí. Meu. Diretor da Escola. O quilombo. Que é da usina. Antes. Trabalha. Lá. Na. Diretor adjunta. Ó. Que notícia boa. Tá. Aí. E aí, prefeito, vamos incentivar as outras escolas. Façam reunião com a Secretaria de Educação, a nossa amiga secretária Alessandra Lívia, esposa do Paulo da Amigaria, e convide as diretoras das escolas, professores de ciência, estarem lá com o maior prazer. E vamos fazer uma grande participação este ano, se Deus quiser. Resto de escada, a Olimpíada Brasileira de Vista, as inscrições começam dia 13, amanhã, é, hoje 12. E está aí a mensagem boa, né? Prefeito Sofino disse que a festa de São João, 2002 em Anagorã, será na festa, dia 23, o mundo do forró, o pé de zé, vai ter aqui em Anagorã, a aprovação, a Marcelo Fexi está com ela, e vamos acompanhar aqui no Clube Empresa com São Rafael, esse ele já colocou, né? E temos o tema também de Redrichião, com o quadro de bolso, o ato térmico, é um tema muito forte. vamos lá, dentro do ocultor, vamos trazer agora o Padre Busco, a gente com reflexão, na verdade, aí, Marqueta, escuta, o som está baixo, agora melhorou, aí sim, aí sim, é Marqueta, como é ali, tem a messinha ali, na rua, no Rio de Janeiro, e está lá com o Torinho, o Torinho, Torinho, não para, quando está na bombonete, está na messinha ali, hoje ele tem, dia de ficar ali. Mas o que é que o inimigo está dizendo aqui? Olha o presente, que presente é esse? Deixa eu ver o que é. Temos aí o deputado João Bosco, não é? Está aí no, no Cidadania, da Guadalhense, deputado João Bosco Carneiro, pede o cheiro de operação de, ronço e tapa-muraco, para a FB 1079. Ah, sei, sei, não, não, olha aí, essa reivindicação, é importante, mas está faltando, colocar as máquinas para trabalhar, para o ovo, viu aí o que está acontecendo? O credulso falou, que está trabalhando para a, não, ao contrário, para o ovo, passei lá na sexta-feira, passei na quinta-feira, de manhã, e passei na sexta-feira à tarde, quando já estava chegando em Sumé, dessa vez, não fui para Coté, fui para Sumé, e, tá, demais, buraco, muitos buracos, inclusive, essa carreira que tomou, o que o credulso falou, eu fui para a época, ele estava passando, indo para Coté, e é na verdade, a obra parou, será que é preciso, o que a gente faz, aquela manifestação, que a gente fez, com a, Baás, que tomeira, quando parou a obra lá, a gente saiu nas ruas também, fez uma grande manifestação, e o Sato Ares na frente, e o Bibiu gritava, não seja pouco, mais cultura para o povo, porque não grita hoje também, Bibiu, cadê Bibiu, ó pá, Bibiu, pá, chegou em frente, a prefeitura, a Lúcia, deu lá de cima, o que é que está acontecendo ali, aí Sato Ares correu nessa hora, pensava que ia ter que ir para a guerra, não, o pessoal tinha estudante, mas agitado, era o Bibiu, não, seja pouco, más cultura para o povo, é, não levantou a galera, mas, está aí, é preciso fazer isso, a gente faz, não é preciso fazer uma manifestação, para haver, de volta, as máquinas, na roda, o Bibiu 079, deputado, chiou, teve deputado, chiou, chiou, aqui, eu levei para a rádio, quase, não está, eu chiando muito, aí Sato Ares, que é isso, não só pode ser funcionado, não, é chiou para lá, chiou para cá, não é chiado, que faz, aí, ficou morrendo ali, né, então, de fato, teve até, uma, dificuldade aí, né, entendimento, entre o deputado, chiou e o governador, a empresa até chegou a anunciar o rompimento, mas, não aconteceu, segundo o chiou, continua apoiando o governo do estado, e, será pré-candidato à reeleição, apesar das turbulências, então, o deputado, fez o pedido, mas, o equipamento, em favor da rodovia, parabéns, aí, a edição da matéria de Irná Francisca, as fotos e ascensoria parlamentar, conheça mais, no mandato, deputado Bosco Carneiro, no Facebook, deputado Bosco Carneiro, por que Bosco Carneiro? né, tá, por que, não bota, é João Bosco, não é só Bosco Carneiro, eu não queria chamar de Bosco Júnior, e agora, quando se chama Carneiro Júnior, aí complicou mais ainda, não existe, né, tá, aí, tem o e-mail, bosco.carneirabumael.pd.leg.br, é o e-mail do deputado, está sempre antenado, acompanhando, a novidade do grupo imprensa, professor Rafael, vamos passar lá agora, vamos passar, e, tá aí, né, não, não imprensa, vamos, é, compartilhar, e, a galera, mãe de Deus, tá aí, mandando a mensagem, Deus é fiel, e, tem aí o Archive, é o Archive 36, olha, informando que vai ter uma grande reunião, sobre as eleições, de 2021, e, e, pediu para eu indicar mais uma pessoa, para participar da reunião, eu, indiquei o, o nosso amigo Antônio, 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 sabe mais, pelas normas, pelo entendimento, Antônio, vai participar, se tiver mais alguém interessado, pode falar comigo, dia 3, de julho, que é a reunião do Archive, Archive, é o novo partido, do professor Antônio, com a fusão do PHS, e o Podemos, Jânio Macario, de Agress, Ornildo Alves, Escritor Guedes, e muitos outros, todos foram para o Podemos, e o professor Antônio, para o Archive, vamos Archive, vamos Archive, fazer a política aí, a gente precisa aprender muito, vamos levar algumas questões, tirar algumas dúvidas, com todos os pré-candidatos do Archive, e o presidente foi convidado para apoiar o governo José Beiro, o presidente aí, dizendo que deixará todos à vontade, e dará apoio a todos, sendo que ele preferiu apoiar o governo do Estado, e com a missão de ser secretário, vamos trazer no próximo programa, mais informações sobre o Archive, vamos lá, desde o Archive, o Raiz da Zé Maúcho, então boa tarde para todos, aí Raiz, aqui, acho que manchete de jornalismo, e o telefone é o 9-9-1-7-1-9-6-37, 9-9-1-9-6-37, e vamos cair dentro do ocultor, a visita lá, lá em cima, vai lá, aí para o lado direito, vai passando, passa mais um pouquinho, peça no campo direito, aí e sumé, direto de sumé agora, professor Rafael, olha aí que maravilha, estamos aqui na Láxia, chegando de sumé, é muito importante a visita, trazendo brinquedinhos para os estudantes, estudarem física, através do brinquedo, é isso mesmo, vamos fazer o motor de um carro, e fazer o carro correr na pista, ou apenas, o poder de gude, dentro de uma caixinha, de água mineral, para a gente corta um pouquinho, coloca ali, vai ter a força peso, dá a força peso, você mora, tem a força de agrícola, vai puxar o caminho, e aí você vai medir agora o tempo, marca distância de 20, de 20, 20, 40, 60, 80, até 20, você deve 4 vezes, dá 4 vezes diferente, depois de 40, também 4 vezes diferente, mas diferente, é diferente, você fez o pedido, que diferente dos outros, por quê? Porque na experiência, há falhas humanas, cometemos eles, e o ser humano é limitado, então na experiência, é a rua da praça, a praça é diferente da teoria, na teoria, você consegue, o resultado é o mesmo, portanto, ele também explicou tudo, calcular o erro relativo, e a equação municípica, também chamada de equação relativa, o modo do certo, menos errado, devido pelo certo, ou do certo, o certo não é o professor, o certo não é, o errado não é o aluno, o certo é a medida, de maior precisão, e o errado é a medida, de pouca precisão, por exemplo, centímetro, é com a bacia, a pintura do cordão, é o bem, com esse sistema, no bem, você pode, procurar a máxima, na sua gravidade local, e aí seria, a medida errada, ou seja, o é, a medida experimental, e a medida de alta pressão, aquela que a gente, ele está abelada no bem, 9,8 metros, com segundo, na patada, transformando em centímetro, um metro, esse é centímetro, passa duas cadastras, mais para frente, dá 980 centímetros, por segundo alunado, e assim a gente vai fazer, outros experimentos, e vamos fazer também, física do segundo ano, física do terceiro ano, a primeira oficina, foi a Ana Paula, e vamos voltar aqui, para a Ana Paula, uma grande oficina, do curso de educação do campo, agradecendo ao convite, a professora Socorro, coordenadora do curso, e o professor de vida, e estar emиляção, já deu para o centro, já deu para a turma, ver que sem ser, professora de assistência, e aí, é preciso, fazer uma provocação, uma proposta, para os alunos, analisarem, do jeito que está, está incompleto, O aluno estuda dois anos em trono comum e, após dois anos, faz a opção do ar. Quem escolhe o ensino da natureza vai estudar física, quinto, matemática e biologia. Sendo que física... Essa é uma física geral. Não é uma física geral, não é uma física geral, não é uma física geral. É preciso lidar com a física do técnico. É preciso lidar com a física do técnico. É preciso lidar com a formação do aluno. Porque vai sair com a formação incompleta. Se ele vai ser professor de física, vai estudar com mais disciplina. E biologia também. Então fique a proposta de criar habilitações bem separadas. E tudo aí, muito bom. Sim, essa é a correção. Valeu. É isso. Ouvir de mim. Alô, Rafael. Certo. Boa tarde. Boa tarde. a rapaziada já começou, a parte da população que é de um fato do entregador, ele se debatia, ela vai assim, ele ficou sentado um pouco mais simples para que a respeito do ar, de um dia, de um dia, de uma areia, de uma escala, e tem que abrir aonde, é um viagê esta semana, para todos os caras, a que foram não buscadas, uma pilha, areia e, de uma escala. A atuação é triste para quem vive, mas é grande, é grande, inclusive. Se não há uma atuação no Brasil, não há uma atuação no estado, o estado de governo, certo? São seis anos nos três dias. A estela que liga a laboratória, a guia-pira, nós, o autor, nós vamos trabalhar, é curar-se de mal-estar. Com a polícia que fica para a população, para os motoristas, como também as caras de areia. Não concluíram parar os serviços e instalar a nova agência do mundo também. Pessoas caindo, pessoas que se despeçam. E aqui para a areia, nós vamos falar muito bem, que é a atuação do estado. Também está dizendo que a gente pode ter vários lugares de arma, de educação, terminando a avaliação da área do estado. Então, pedindo para o estado, que é uma violência, e que é para o senhor Nárcio, que é gravado em estrutura do estado, para limitar o lugar das obras que estão atuando, para a evolução da população, ou seja, política de agência. Eu venho aqui para ligar ao seu companheiro, para discutir o seu problema, para os indivíduos, e para levar para todos vocês. Uma dada, uma dada, uma dada, uma dada, uma dada. E a região vai ser beneficiada, normalmente, com a restauração do asfalto. Sendo que parou. Se é preciso fazer uma manifestação, vamos fazer. Vamos fazer. A política funciona assim. E aí vai um abraço agora para a Nandiele e a avó Áurea, que estava lá fazendo compra do sacolão dos irmãos Gêneros, Marconi e Marcos. Marcela, o Evangelo da Rua do Taxo, aí na escuta. Fui almoçar lá no Mundialzinho. Ele estava lá. Um abraço. O Evangelo da Rua do Taxo, aí na escuta, fui almoçar lá no Mundialzinho. Ele estava lá. Um abraço. O Evangelo da Rua do Taxo, aí na escuta. do mercado público, da restauração da rodovia P3079, é assim que se faz, procurando sempre o melhor. Vamos falar agora um pouquinho. Será uma alegria compartilhar com vocês cada momento dessa nova caminhada. Acredito na revelação do Senado Político Brasileiro. Parabéns, Arianna Fabrício, que é de passo, pré-candidata a deputada estadual. Estará presente. Estará presente. Tem o Fábio Souza também confirmado, Lúbios, Carlos Teixeira. Limónio Lacerda, Rodrigo de Queiroz, João Paulo, Arianna Valencia, Jean Carlos Cordeiro, José Medeiros, Rayane Amaro, Valter Francisco e Professor Rafael se inscreveram também para participar deste evento sobre política. Obrigado pela paciência de todos, Jesus Cristo no comando, um abraço para quem abraço, um beijo para quem beijo, feliz dia dos namorados, até a próxima edição. A namorada é do trabalho, como sofre, como sofre, como sofre, olha quem está aí, Adil Suave, Adil Suave, Zé Pinha falou que quer fazer o show de brega hoje com você, ela falou para você também? Não, não me falou. Então ela falou para mim, então é brincadeira, então é brincadeira. Então é brincadeira. Eu...